Um acidente envolvendo um carro e uma moto, um grande fluxo de motos de veículos acontece sempre no final da tarde, nesse raio dessa BR-369, né amigo? A ida e a vinda de veículos, tanto de Londrina para Ibiporã, quanto no sentido contrário, é muito grande. Quando você passa aqui indo para Cambé também, você tem a própria Avenida Tiradentes, principalmente ali por causa do Ponte Leão da PUC, muitas coisas, muitos carros também se acotovelando naquele local, né? E infelizmente aqui, ó, na entrada de Ibiporã, o motociclista precisou de socorro médico. Uma vítima de 54 anos que era motociclista foi atendida pela equipe do SEAT, na BR-369, próximo a Ambev, aqui na cidade de Ibiporã. Soldado Vieira, foi uma colisão ali envolvendo um carro e uma motocicleta? Isso, Jefferson, envolvendo um carro e uma moto ali, no local, e com uma vítima só, o condutor da moto. O que ele tinha de ferimentos ali? Bom, ele tinha uma escoriação ali em face, né? Um FCC bem leve ali, escoriações também na mão, algia em membro superior direito, na região do ombro ali, e também teve uma queda de pressão, mas ele estava consciente e orientado. Os amigos dele que trabalham com ele estavam ali amparando, né? Sim, estava todo mundo ali aguardando, isso foi bom, até a chegada da nossa equipe ali, auxiliou bastante o nosso atendimento. Esse horário, o pessoal que vem da cidade de Londrina para Ibiporã, o trânsito é intenso ali, até a sinalização, né? Já que ele caiu ali no local que tem um recuo, né? Com certeza, aquele local ali, semanalmente acontece acidentes ali, então tem que redobrar a atenção sempre no cuidado ali, principalmente nesse horário de pico. Vocês vieram ali com o caminhão também, mas não foi necessário? Sim, não foi necessário porque a atuação ali foi rápida, a gente conseguiu prestar atendimento rápido ali, já fazer o transporte para o Cristo Rei para uma melhor avaliação do paciente. O veículo não estava no local, mas as informações de que ele parou, prestou atendimento, inclusive trocou o telefone com a vítima ali, né? Sim, segundo o relato da testemunha da vítima ali, o veículo que acabou participando do incidente ali, contribuiu com as informações, aguardou o atendimento e a chegada da nossa equipe e prestou todas as informações. A vítima trazida aqui para o Hospital Cristo Rei? Sim, foi trazida para cá para uma melhor avaliação.